Esse é o RD Rocha, o Aistro do Momento Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra ser brava É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer, passei por lá Se prepara Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pede pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar Amigo, o RD Rocha é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer, passei por lá Se prepara, quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Te prepara, que eu vou te botar Te prepara, que eu vou te botar Te prepara, toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pede pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Te prepara, que eu vou te botar Te prepara, toda pra sentar Vó, 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 xing, jê não vai mais xing, xá má, R.D. Vó, xing, xê, vai xing, xá má, o bravo O bravo do Youtube